Fiz um pacto com Deus De não querer nada a menos que o céu Ele prometeu a graça E eu de ser fiel Faço um pacto com Deus De levar minha família para o céu Se há renúncias a fazer Se há perdão oferecer Vou lutar, vou rezar E clamar aos céus Eu e minha casa Serviremos ao Senhor A minha casa É lugar do teu amor Eu te consagro o meu lar Seja bem-vindo, pode entrar Meu Senhor Eu e minha casa Serviremos ao Senhor A minha casa É lugar do teu amor Diante do reino Vou proclamar Com minha família lá no céu A minha casa Eu e minha casa A minha casa É lugar do teu amor Eu pego